Saudações apaixonados por som e acessórios automotivos. Hoje o vídeo é dele, Ultravox de 12, falante top, 480 watts de puro grave. Clayson, acessórios automotivos, Penápolis, São Paulo. Beleza pessoal, mais um projeto saindo aqui da loja, agora com o alto-falante Ultravox, um driver da Ultravox, um tweeter da Ultravox. Essa caixa vai ser 100% Ultravox, cabos da Permac, capacitores. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês. Cabos que eu uso na caixa, eu uso esse aqui, o Permac pessoal. O pessoal fala assim, você fala tanto da Permac, por quê? Porque a Permac ela se prontifica a entregar o cabo na bitola certa. Esse cabo aqui, o Permac, na bitola certa. O cabo aqui, olha, é 100% de cobre, não é fio porcaria. Mando o plug 6 vias, só que ele já vai montado. Aqui está desmontado para vocês verem que eu monto tudo isso aqui e deixo tudo montadinho. O capacitor que vai no tweeter, 2,2x250, e mais o capacitor do driver que eu uso 22x250. Beleza? O super tweeter desse aqui, olha, olha que lindo esse super tweeter pessoal. Está aqui o TX400. Top o tweeter, né? Olha o acabamento dele, vai ficar lindão na caixa. Esse aqui é o driver, que a gente vai usar também. O corpo dele todo de alumínio. Olha que top, lindo, né? Esse aqui a gente vai usar, beleza? Agora eu vou usar também, pessoal, esse subwoofer aqui, olha. Esse sub aqui é um lançamento aí da Shocker. A Shocker trouxe essa criança. Cara, eu estou apaixonado nesse alto-falante. Muito lindo, muito bonito. Olha aqui. Essa suspensão aqui é uma suspensão de borracha. Só que ela não interfere no SPL do produto, tá? É uma borracha especial. Aqui, como vocês podem ver em volta aqui, olha, tem esse acabamento que na hora que você faz, coloca o parafuso ali. Essa borracha vem e tampa para dar acabamento bem legal. Esse falante aqui também tem um detalhe. Ele é resistente à água. Caso cair água aqui, não vai danificar o produto com tanta segurança que tem aqui. Top, né? Agora vamos aqui atrás, pessoal. Olha aqui. Carcaça do produto. Toda em alumínio. Olha que coisa mais linda esse alto-falante. Não é aquelas carcaças de chapa. Duplo imã. Duplo imã. Top. Bobina de cobre. Para melhorar mais ainda o SPL. Uma centragem de tecido. Olha aqui, pessoal. Para quem conhece o que eu estou falando aqui, sabe que o falante é top. Não precisa falar muito. Terminal de encaixe aqui de entrada do alto-falante. Tá vendo? Você pressiona aqui, ó. Coloca o fio ali. Tira e ele já vai segurar. E o falante, ó. Feito essa semana. Para a gente poder fazer o vídeo e já colocar no canal. Olha aqui. A caixinha que a gente vai usar é uma caixa de MDF de 15. Entendeu? Duto de 3 polegadas. Super cola. Para dar mais resistência na caixa. Embora ela é bem colada e bem montada. Ainda eu passo essa cola aqui. Para melhorar mais ainda. Beleza? Agora vamos montar essa criança aqui nessa caixa aqui. Vamos colocar ela para tocar. Vou fazendo passo a passo aqui para vocês verem. Beleza? Aqui agora. Já coloquei. Já passei a fiação. Já fiz a instalação. Então o capacitor já vai ligado. Sempre aqui, ó. O fio com faixinha em todos eu coloco como positivo. Tá? E o fio sólido aqui, ó. Como negativo. Como aqui no Twitter também, ó. O fio com faixinha já vai com a instalação já do capacitor. E aqui no falante. Já pressionei e já coloquei aqui. E aqui o detalhe da caixa, pessoal. É esse aqui, ó. Eu coloco sempre essas duas presilhas aqui. Porque na hora que isso aqui bater aqui. Ele não vai para fora. E se o fio não puxa tudo, não estoura aqui, ó. Porque se o fio puxar aqui, ele vai puxar o capacitor aqui. Vai estourar e algum equipamento vai parar de funcionar. Então eu faço isso aqui. Entendeu? Mais um detalhe que a gente tem aqui para não ter problema. Agora eu vou parafusar tudo no lugar. Para a gente ver como é que ficou. Bora lá? Bom, pessoal. Caixa montada. Pronta. A caixa ficou linda. Linda, 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 pessoal. Sem comentários. Olha só o acabamento desse Twitter. Lindo, lindo. Sem comentários. O driver já fixado no lugar certinho, como vocês viram. Falante parafusado. Olha aqui o que eu disse para vocês, ó. Olha o acabamento do alto-falante. Não fica os parafusos aparecendo. Olha aqui. Como eu disse aquela vez, aqui ela é resistente à água. Se espirrar a água, coisa que não acontece, né? Vamos falar. Não acontece, né? Se espirrar a água, esse falante aqui é resistente à água. Não vai danificar o produto. Caixa já montada. Caixa de... A frente dela aqui, ó. Frente de curvinho. Para dar um acabamento melhor, né? Em cima, o carpetinho. Caixa é padrão da loja. Aqui atrás, já montado o plugue. Já montada a fiação. Tudo prontinho. Olha aí. Pessoal, isso aqui, ó. Quando eu acabo de montar, a caixa, ela vai desse jeito. Caso vocês tenham interesse de pegar essa caixa, ela vai chegar assim para você na tua casa, tá? Já com o plugue, tudo certinho. Basta você ligar aqui no amplificador. Esse é um cuidado que eu tomo. Não quero... Ah, mais barato, mais barato. Não, eu quero que chegue o produto na casa de vocês com muita qualidade. Eu quero que chegue o produto na casa de vocês, que vocês fiquem satisfeitos em comprar esse produto e falam assim. Eu comprei o melhor. Tá aqui. Agora eu vou curtir o melhor som dentro do meu carro. Entendeu? Essa é a minha intenção. Agora eu vou fazer a ligação dela e vamos curtir um som. Um som nessa caixa, né? Bom, pessoal. Chegou a hora que tá todo mundo esperando. Vou soltar uma música aqui agora para a gente poder curtir. E ver o resultado que essa caixa vai dar para a gente aqui. Beleza, pessoal? Vamos curtir lá. Um somzinho nela agora. Um somzinho nela agora. Pro Stock No Limit, 165.4 dB. Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser.